Eu não sei se você sofreu até hoje. Talvez você entrou aqui nessa noite e se sente na pior pessoa. Ah, mas se minha vida é só sofrer, eu não consigo nada. Todo mundo consegue, eu não consigo nada. Será que a minha vida, será que eu vou viver para sofrer? Quantas pessoas eu já ouvi, Igreja, falando nisso, ouvi. Será que eu nasci para sofrer? Será que viver é lucro para mim? Será que você entrou aqui nessa noite pensando assim? Será que eu tenho valor para alguém? Quem já passou por isso? Será que alguém se importa comigo? Será que alguém tem prazer de me escutar, de me ouvir o que eu estou passando? Eu não quero trazer mensagem sentimentalista aqui hoje. Mas, será que você já passou por essa situação? De achar que ninguém se importa com você, mas deixa eu te falar nessa noite. O Senhor se importa com você e muito. E muito. Se ele está em silêncio, calma que o silêncio de Deus também é trabalho. O Senhor trabalha no silêncio. Nessa noite, o Senhor manda falar pra você que o teu milagre vai chegar. É só você crer. É só você colocar a tua fé em Deus. É só você colocar a tua fé nele. Eu não sei quanto tempo você está esperando, não. Ah, irmão, estou esperando. Tem dois anos já. E não aconteceu nada. Eu estou na igreja todo dia. Eu faço voto. Eu ajudo a igreja financeiramente. Eu devolvo o meu dízimo. Eu ajudo na limpeza da igreja. Eu venho da igreja. Eu faço isso. Eu faço isso. E não aconteceu. Eu já tenho dois anos. O tempo de Deus é distinto ao seu. O Senhor sabe. A hora que você está pronto para receber. Mas use a tua fé. Abre a tua fé. Ah, irmão, tem três anos que eu estou esperando. Deixa eu te ajudar a esperar mais um pouco. Você está esperando três anos? Eu estou esperando quinze. Confia em Deus. Glória a Deus. Qual a tua fé em ação? Glória a Deus. Deus não trabalha sob pressão humana. Deus não trabalha sob pressão minha e pressão sua. O Senhor sabe o que é melhor. E tenha certeza de uma coisa. O homem pode tentar te prejudicar. O homem pode, aleluia, te enganar. Com palavras, com atitudes. Mas Deus não engana, não. Se Ele não fez ainda, pode ter certeza. É porque Ele sabe que não é o momento certo. Você não está pronto ou pronta para receber. Mas tenha certeza de uma coisa. O Senhor te ama muito. Te ama de tudo isso. Se você entrou aqui nessa noite com um complexo de inferioridade, que você não é fraco por isso. Todos nós estamos sujeitos às emoções da vida. O homem mais poderoso da Terra chorou quando viu que ela vem no corpo. Você não é fraco. E nessa noite o Senhor manda te falar que Ele te ama. Coloca a tua fé em ação. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova daquelas que não se vêem. E nós que estamos aqui, a menos o nosso próximo, como a nós mesmos. Faça pelo teu próximo aquilo que você quer que faça por você. Será que você queria, aleluia, que ninguém te desse importância? Será que você queria estar em um lugar e ninguém te desse importância? Aleluia. Todos olhassem para você com indiferença? Não, né? Então, eu não queria que o teu irmão sinta da mesma forma. Ame-o. O Senhor não ama a religião, o Senhor ama as pessoas. Ame o teu irmão. Se você acha que a atitude do teu irmão não te agrada, ore por ele, mas ame e ore por ele. Porque o Senhor se agrada quando nós vivemos em união. Porque tudo isso é empecível para o Senhor não fazer na minha vida. Quando a gente deixa de cumprir algo que está na palavra do Senhor, isso é impedimento para o Senhor não trabalhar com essa vida. Porque, aleluia, a palavra de Deus diz que, ainda que falassem os amigos dos anos, ainda que tivesse costume, ainda que... Eu vou usar a aleluia dos nossos dias. Ainda que eu tivesse toda a inteligência possível no mundo, ainda que eu falasse todos os idiomas possíveis, ainda que eu devolvesse o maior dízimo, ainda que eu tocasse os mais diversos instrumentos, ainda que eu fosse o maior pregador da palavra de Deus, ainda que eu tivesse tudo isso. Mas se eu não tiver o amor, não vale nada. Eu sou inválido, eu sou inútil. Amar o Senhor, que cita-se de todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti e o Deus. Amar o teu próximo. Pratique a união. Se quer difamar o teu próximo, nessa noite você vai aprender a fazer algo. Se vem falar do teu irmão, ignora. Ou então, pratique a fofoca reversa. Faça isso. Ame teu irmão. Se teu irmão errou, ora para ele. Se teu irmão está fraco, ajude a herói a lutar. Mas vivamos reunião. Vivamos, aleluia, em harmonia. Vivamos com ternura. Vivamos com amor. Porque quando a gente cumpre a palavra do Senhor, o Senhor sente prazer na nossa vida, e prazer em nos abençoar. E você que veio aqui nessa noite, tem essa mesma coisa. Que o Senhor é o maior interessado em te abençoar. O Senhor é o maior interessado em te abençoar. Você não nasceu pra beijar na lona. Você não nasceu pra viver no fracasso. Você não nasceu pra ser chacota de ninguém. Você não nasceu... Está bem? Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Peço de louvor que eu vou louvar o Senhor comigo, comigo nessa noite, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Santo nome do Senhor. Você que souber, louva conosco, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo nome do Senhor. Vamos orar o seguinte sequência, e o que a gente vai ouvir comigo. Olhe comigo nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, apresenta a tua igreja nessa noite, meu Pai. Meu Deus, eu sei, Senhor, que aqui não tem, meu Pai, simplesmente, pessoas que saíram da tua casa, Senhor, pra passar o tempo, ou porque não tinha nada melhor pra fazer em casa, Senhor. Eu sei que aqui, meu Pai, há pessoas que precisam do toque nas tuas mãos, Senhor. Eu sei que aqui há pessoas que muitas vezes, o mundo, meu Pai, tentou humilhá-las, Senhor. O mundo tentou falar que não tinha jeito, que essa pessoa não tinha valor, Senhor. Mas eu sei que o Senhor, aleluia, tem muito valor, meu Pai. E eu peço a ti nessa noite, meu Deus, que abençoe, que traga, aleluia, fé. Traga, meu Pai, a certeza. Traga, Senhor, a confiança pra esse coração, meu Deus. Traga o palco, meu Pai, pra esse coração triste. Traga, Senhor, aleluia, a certeza. O Senhor é o maior interessado em abençoá-las, meu Pai. Meu Deus, porque eu sei, meu Pai, o inimigo das nossas almas sempre a colocar complexo de inferioridade. Essa pessoa não se sente forcante. Essa pessoa não se sente triste, meu Pai. Meu Deus, que é da sorte. Derrama, Senhor, a alegria. Derrama o paz, derrama o mar, a saúde de leal desse coração. Derrama o pálsamo dessa vida, Senhor. E o meu coração, eu irei cantar, sementes da fé. E o meu louvor será como a dor, falar com que os feitos comecem a crescer. E as minhas lágrimas serão pra regar, sementes da fé. Se juntaram, afagaram, tudo aquilo que Deus não meteu. E pedidas se formaram sobre Ti. Saiba-se que Deus de ti não esqueceu. Ele atende o seu pedido. Você cantou e o novo tempo a te enxerou. Pode adorar e exaltar o reino de Deus. Porque hoje Ele trata o ser. Traz a cura, traz o abrigamento, traz o sal. Traz a cura, traz o sal. As mãos podem correr os frutos da fé, que agora brotarão. Pode adorar e exaltar o reino do céu, porque hoje Ele traz a você. Traz a cura, traz o avivamento, traz solução. Tudo que pediu e recebam, receba agora em Tuas mãos. Pode colher os frutos da fé, que agora brotarão. Pode colher os frutos da fé, que agora brotarão. Você tem o seu valor Você tem o seu valor Você tem o seu valor para Deus Não se fechou nisso Palavras humanas Podem nos machucar Mas quando as palavras vão chegar Se esperem Você é importante para Deus Você é muito importante Você é mais importante do que você imagina Você é muito importante para Deus A partir de hoje, palavras humanas não vão mais te machucar Você está assim porque você fez isso Você está nessa situação porque você fez isso Porque você é aquilo Você é algo leve Você não tem capacidade, você é aquilo não Você é muito importante para Deus O Senhor vai fazer a tua vida Vai chegar o momento que o Senhor vai te exaltar E você também vai ter a sua bênção para acordar Você também vai chegar aqui E vai causar o teu milagre O teu milagre vai chegar também Calma Calma Mas não absorva palavras más humanas Não absorva Mas apenas, aleluia Confira aquilo que Deus te prometeu Quando a palavra não vai chegar Ajoelho e ora Não queira ligar para o seu amigo Para a sua amiga Ou para falar o mal que te fizeram Não fala para Deus Porque o Senhor tem um bálsamo Que deu o coração Todo mundo aqui já passou por isso Aquele dia de tristecer Por causa de palavra Mas se nessa noite você entrou triste aqui Porque palavras te machucaram Porque atitudes te machucaram Mas nessa noite o Senhor passa no teu coração Um bálsamo de judei Nessa noite no teu coração o Senhor passa um bálsamo O Senhor te traz resistência O Senhor te traz força Então que nessa noite você saia daqui Sabendo da tua importância Do teu valor para Deus Nunca tire isso do teu coração Da tua mente Que você é muito importante para Deus Você tem o seu valor para Deus Não desista da caminhar Não olhe para trás não Porque o teu tempo vai chegar Use a tua fé A fé é o firme fundamento Das coisas que não se esperam E a prova daquelas que não se veem O teu milagre está chegando Está a ponto A prova é a Deus te abençoar Nesse ano de 2019 A prova é a Deus trazer aquela bênção Que você tanto precisa E até hoje não aconteceu na tua vida A prova é a Deus te abençoar Amém O Senhor continue a bênção da tua vida O Senhor continue te dando força Deus te dando graça Nessa caminhada E nós estamos aqui A tua vida é importante Amém 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 Eu gostaria de agradecer Pela oportunidade que foi concedida Aleluia Amém 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 Eu tenho certeza Eu tenho certeza que Deus Dará algo na minha vida Porque eu espero Eu creio Eu tenho fé Amém 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 E orando, amém, juntamente conosco, segunda-feira, oração, ensaio com os irmãos, santo é o nome do Senhor, terça-feira, culto na Fernão Dias, quarta-feira, glória a Deus, terça-feira vai estar o nosso irmão Edson, vindo da Assembleia, quarta-feira, nossa irmã Eraní, creio meu, amém, santo é o nome do Senhor, no culto da família, quinta-feira, estamos ali na quinta, profética e sexta-feira, este culto de libertação, irmãos, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos, amém, Lembrando, irmãos, está chegando aí a festa da igreja, amém, você ore em prol, amém, santo é o nome do Senhor, dessa festa que nós faremos, pois é com o intuito de que almas se arrependam, de que almas se acheguem a Deus, amém, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos, fiquei feliz de ver minhas irmãs aí de novo, amém, Deus abençoe, amém, glória a Deus, que Deus em Cristo Jesus conceda a vocês milagres e força dele, em nome de Jesus Os irmãos colocam sobre seus pés, a oração da fé, a oração final, a Bíblia diz que a oração da fé curaria os enfermos e perdoaria os pecados, amém, nós cremos que se ainda tiver alguém enfermo no nosso meio, será curado em nome de Jesus, amém, santo é o nome do Senhor, fecha teus olhos, oremos a Deus, Pai Meu Deus, graças a ti nós rendemos, pois tu é santo, tu é soberano, tu é fiel, meu Deus, estou na vida de cada irmão, cada irmã que aqui esteve nessa noite, Pai, que saia, Pai, abençoado, meu Deus, estou mozido pelo teu Espírito Santo, Pai Eu profetizo, Pai, no final de semana de livramentos, uma semana de vitória, Pai, na vida de este irmão e desta irmã, que haja o toque do teu poder, eu oro em nome de Jesus, amém, coloca a mão em posição de receber o amor de Deus Pai A graça e a comunhão do Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam por todos, não só a útil, mas para todos sempre, quem crê diz, amém Glória a Deus, vamos nos despedir, amém, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor e quem passe, que Deus vos abençoe Glória a Deus, 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 que Deus 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 abençoe Obrigado.